Vocês fizeram das suas, garotos. Arruinaram o meu sonho de conseguir a vida eterna. Espero que estejam preparados para ter uma morte de arrepiar. Ao que parece, a viagem de vocês foi muito longa. Ah, é uma pena vocês não aceitarem. Quero quatro dos seus caixões e suas picaretas para que o pessoal cabe os buracos. Os clandestinos, os infiltrados, esses forasteiros entram aqui à luz do dia ou à noite. E à escuridão eterna. Só que eu andei.